Bom, vamos continuar. Agora é essa impressão total na máquina. Que fiquei também muito tempo sem fazer esses vídeos. Estamos muito atrasados. Não, não quero nada disso. Quero só carregar o jogo. Ih, não, mais propaganda aqui. Não. Ó. Meio ruim. Deixa eu tentar de novo. Tentar mais uma vez. Joguei anterior, uma cópia. Eu não sei porque eles fazem isso, cara. É pra humilhar? Eu não vejo outro jeito. Que tipo... Vou procurar aqui no meio da minha bagunça de disco velho. O joguinho OneReel. Vou botar aquele VirtualBox. Pra fazer uma... Pra emular um Windows... Não é emular. Pra fazer um sistema paralelo. Ao Windows 10. Pra tentar fazer aquele jogo rodar. Que eu também não preciso muito gráfico de... Não preciso muito sistema gráfico. Pode ser... Qualquer coisa. Ai que mala, cara. A série vai ser naquele quadradinho ali. A série vai ser naquele quadradinho ali. Não. Que lixo. Mas voltando ao assunto. Eu vou pegar aqui no meu disco antigo. Eu vou fazer um especial aqui. Lá pra janeiro talvez. Que agora eu tenho que correr atrás desses jogos. Que estão... Fora do prazo. Já tem um tempo. E lembrando. Quando eu terminar essa categoria. Jocos de ação. Um troço assim. Vai... Ter atualizações neste bloco. Mas eu não... Vou... Voltar. Eu vou pro próximo. Bloco. Pro próximo. Pro próximo. Pro próximo. Até... Acabar. Isso não vai ter jeito. Que tempo. Se for. A gente vai ficar numa temporada eterna. Em relação a isso. Eu não quero isso. Tanto que já tem atualizações pra cima. Mas eu não voltei. Já vão ficar lá esquecidos. Se ver atualização. E ver embaixo. Aí acaba entrando na onda. Mas... Acho que já... Acho que estão em cima. Não volto. Tá? Vai ser demorado, hein? Dá um pause aqui, né? Tem que passar tudo. Tem que gastar. Tá. Valtamos. Bom. Já estamos no 100%. Foi uma pausa de mais ou menos 1 minuto... Exe que o 100% é o mais demorado de todos. E eu acabei tendo que puxar ali o meu painel do programa, por causa que eu esqueci de fazer a configuração do teclado, só fiz a de gravar e parar. Que no caso é o F2, né? Consertar ali depois. Esquentem não. Vamos esperar mais um pouquinho, então mais que eu preciso pausar de novo. E eu também vi o despeda 1TB que eu não quero. O que que acontece? Esses programas pegam a captura de tela que você está tendo no momento. Por exemplo, se o jogo pegar a sua tela inteira e ele tiver em Full HD igual aquele Pinball, vai ser Full HD em 1080. Se a sua tela tiver com a mesma qualidade do sistema que normalmente 720, será 720. E se por um acaso o estranho for 480, a qualidade for inferior, será 480. O programa não gera qualidade, ele apenas está filmando interno, né? Pra não precisar fazer igual fazendo Xbox, botar uma câmera em frente do monitor. Igual fazer também no comecinho, naquele outro canal. É, Mundo Info Game, então assim, já até esqueci. Que botava uma câmera na frente do monitor, aí dá luminosidade. Depois eu consegui esse programa, nunca mais, cara. Tanto que aqueles canais eu encerrou, nunca mais voltarão. Tá, mas, porra... Ah, chegou. Tá online, cara. Começou a merda. E eu nunca assisti que aperto um botão. Tá, mas... Tá, mas que é... Sim, melhor. Ajuda um pouquinho o chimpanzo. No 100%, tem que apertar ali pra ir fazendo. Vai, tem que fazer. Ah, é, muito legal. Vai, tem que fazer. Opa! 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 Que bosta de música, graças a Deus tem aquele botão. Prefiro o jogo do tubarão. Só que é só pra Android, pra Windows eles fizeram um genérico bem bosta. Cara, o loading toda hora, o jogo é totalmente online, tanto que pesava 1kbyte. Ah, não. Chega, até o próximo vídeo. Isso tá chato, gente. Falou.